Hoje é 9 de agosto, olha a rua Tires como está hoje, olha Hoje chovendo aqui, tem menos bancas, menos camelôs E aqui nós estamos com a Patrícia, Patrícia vem lá de Manaus, não é Patrícia? Manaus Olha a carga que ela está levando Patrícia é uma computadora boa aqui do Brás, hein? É uma das, muita gente vem pro Brás fazer compra Patrícia é uma delas E olha a carga, muito grande, né? E aqui nós estamos na rua Alexandre em Pedroso, vamos hoje pro aeroporto de Congonhas Aliás, olha o que eu vou, Patrícia? Sai às 15 Olha, às 15 horas, isso que é uma mulher Olha, as Manau... Manau... Como é? Manauense? Qual que é? Manauaras Manauaras, que moram em Manaus, né? Manauaras Olha, agora é 10 horas 9 minutos Ela vai viajar 15 horas e já está indo pro aeroporto Eu gosto de me antecipar É, eu sempre digo o seguinte Gente, a gente tem que esperar o ônibus, o trem no ponto Aqui entramos na rua Valtier O chão Valtier é a nossa esquerda Hoje, sexta-feira, está bem tranquilo o Brás Tempo chuvoso, meio frio Temperatura deve estar nos seus 17 graus aproximadamente Mas é isso aí, né, Patrícia? Volta quando agora? Antes do dezembro? No mês que vem, se der, se quiser, estou aqui Está vendo aí, galera? Isso que é percepção de um negócio bom É isso aí Está levando o carro cheio, tem dois carros Esse carro na frente também faz parte da carga dela Está o seu esposo ali, né? Minha esposa É, estou a esposa naquele carro ali Está ela aqui comigo Você vê dois carros para levar uma carga gigantesca É isso aí Graças a Deus Graças a Deus Falou tudo A gente tem que colocar sempre Deus a frente Em todo sentido Deus tem que estar em primeiríssimo lugar É isso aí Bora pro aeroporto Que a gente também não pode ficar Perder muito tempo, não Um abraço a todos Uma boa sexta-feira Um bom... Aliás, é a segunda sexta-feira do mês É segunda sexta-feira de agosto E vamos trabalhar E vamos lá E vamos lá E vamos lá